O que é o batalho? O que é o batalho? O batalho? Essa é a baléia. Ô, dá a mão aqui. O que é o batalho? Dá a mão ali, onde a gente vai aí. Música . . . . . . . . . Aí, eu tenho um pouco de coisa. É, eu tenho um pouco de coisa. Mas não é ruim, não. Não, não é ruim. Não, não é ruim, não. Ah, não é ruim aí, né? Nossa! Acho que amanhã ele vai ficar aqui. Olha, olha aí. Ah, mas tem roupa. Ah, falta aí, vai passar. Pode terminar. Vai ter frio aqui. É, eu tenho um pouco de coisa. É, eu tenho um pouco de coisa. O que? Que isso aí é? Olha, o senhor vai sair aqui. Não, não. Ah, obrigado. Muito bem, né? Senta a pele, né? Muito bem. Mãe, eu tenho 10 pontos para o jogo de batalha. Mãe, eu tenho 10 pontos para o jogo de batalha. Mãe, eu tenho 10 pontos para o jogo de batalha. Mãe, eu tenho 10 pontos para o jogo de batalha. Mãe, eu tenho 10 pontos para o jogo de batalha. Mãe, eu tenho 10 pontos para o jogo de batalha. Mãe, eu tenho 10 pontos para o jogo de batalha. O que é isso? 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 O que é isso?